A senhora trabalha aqui na companhia de energia Trabalho sim, que possa ajudar Eu queria saber por que foi que minha energia aumentou de 60 pra 200 reais Posso dar uma olhadinha, senhor? Dê uma olhadinha aí, eu não sei o que que aconteceu Toda vida minha energia vem 50, 55, 60 no máximo E o que foi que mudou esse mês? Oxê, mudou que a conta vem 200 reais Sim, mas por que? Aconteceu alguma coisa de diferente na sua casa, o que foi que aconteceu? Eu instalei um ar-condicionado no mês passado Ah, meu amigo, ar-condicionado é luxo, viu? Tem quem pode Luxo? Exatamente, rapaz, por isso que aumentou o valor da sua energia Mas a mulher que me vendeu na loja, ela disse que ia aumentar só uma coisinha, bem pouquinho Lógico, meu amigo, conversa de vendedor, né? A Vim Maria, o povo não pode nem ter um ar-condicionado nesse calor Não, a partir de hoje, durma no calor Aí mês que vem, sua luz controla, viu, o valor? Eu vou ter que vender o ar-condicionado pra pagar o talão de energia, minha amiga É, se o senhor quiser vender, venda, né? A culpa não é minha Eu vou vender, eu não tenho condição de pagar energia de 200 reais, não Então pronto Cai demais Cai que eu tenho condicionado no calor pra pagar umas pessoas E aí Tchau 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 Tchau, tchau.